Bom, vamos voltando agora do intervalo, vamos falar sobre o projeto. O nosso projeto vai ser um artigo científico. É muito importante que todo acadêmico, todo aluno de faculdade entenda e aprenda a escrever um artigo científico. A área acadêmica está cada vez mais, a área da ciência está cada vez mais carente de pesquisadores, carente de artigos, carente de gente que investigue, que pesquise e tudo mais. Os congressos estão aí por toda parte do mundo, congressos na área de logística, congressos na área de gestão portuária, existem vários. Agora vai ter um de gestão portuária que acontece todo ano no Maranhão, vai ter um agora no semestre que vem, vai ser totalmente online, vai ser totalmente remoto. Então, aí tem vários congressos pelo país afora que são interessantes de participar. Escrever um artigo acadêmico, escrever uma pesquisa, escrever algo sobre algum assunto é importante porque valoriza o diploma de vocês, tá? Artigos científicos abrem muito caminho, muito mercado de trabalho. Um pesquisador, ele é mais do que um bom funcionário, ele é uma pessoa que está interessada em resolver problemas, né? Um pesquisador é uma pessoa que está interessada em propor soluções, em propor coisas novas, em propor coisas diferentes. Uma das minhas especialidades como acadêmica, eu não falei muito sobre mim, mas eu sou formada em língua portuguesa, literatura brasileira, sou especialista em normas da BNT pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sou formada em logística, sou formada em gestão portuária, sou pós-graduada em ensino à distância, duas pós-graduações e um mestrado em meio ambiente e sustentabilidade. Por isso que eu estou dando essa disciplina aí de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade, né? Pela minha formação. Então, gente, eu vou propor para vocês a entrega de um artigo científico lá na última etapa do projeto. Claro que eu não vou deixar vocês soltos, nem vou deixar vocês desamparados nesse processo todo. Eu vou ensinar para vocês como se faz um artigo científico, eu vou ensinar para vocês como se faz uma pesquisa, vou ensinar para vocês como que a gente tira da ciência dados, né? De toda a vivência, né? Dados para que a gente possa escrever sobre algo. A proposta é que a gente faça um trabalho final ligado aos resíduos sólidos do Porto de Santos, né? Que é uma das nossas, que é um dos nossos temas, uma das temáticas do nosso planejamento, né? É um dos temas do nosso plano, né? Então, o nosso projeto, o nome do nosso projeto é Elaborar Artigo Científico sobre Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Área Portuária de Santos, né? Então, eu vou até colocar aqui no chat para vocês. Então, o projeto é esse aí, Elaborar Artigo Científico sobre Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Área Portuária de Santos. Então, gente, tem vários locais onde vocês podem começar a pegar informações. Existe uma lei, né, de gerenciamento de resíduos sólidos. Existem os relatórios. Se vocês entrarem no site do Porto de Santos, aliás, essa é uma coisa que eu até já falei para o pessoal do quarto semestre, eu vou falar para vocês, gestor portuário tem obrigação de conhecer e saber tudo que pode encontrar dentro do site do Porto mais próximo de si, né? O nosso caso é o Porto de Santos. Então, vocês têm lá o site do Porto de Santos. Vou colocar aqui o link. Porto de Santos. Porto de Santos. O site do Porto de Santos é um site super completo. É um site que tem muita informação. Aqui o link. E lá no site, vocês vão encontrar um local onde diz lá sustentabilidade. E lá, nesse local de sustentabilidade, tem os relatórios dos últimos cinco anos do gerenciamento de resíduos sólidos na área portuária de Santos. Então, eu pretendo trabalhar com esses relatórios, né? Pretendo fazer um trabalho com esses relatórios, fazer um trabalho junto com vocês, para que a gente analise, estude, né? O que aconteceu aí nesses últimos anos no gerenciamento de resíduos sólidos. Claro que para a gente chegar até poder fazer um artigo, né? Até poder elaborar um artigo científico, que é a última etapa do nosso projeto, eu vou terminar todo o nosso projeto entre hoje e amanhã e já vou colocar ele inteiro lá na plataforma para vocês. Eu não tive tempo ainda de colocar porque eu sou recém-contratada, né? Fui contratada a toque de caixa, então eu ainda estou com algumas coisas. Eu finalizei o projeto da outra disciplina de planejamento de navios e agora eu estou finalizando de vocês. Mas já trago para vocês aqui o que vai ser a atividade. Então, por isso eu propus que vocês se reunissem em grupos de três, no máximo quatro pessoas. Porque para trabalhar artigo científico, gente, muita gente atrapalha. E sempre ficar um sem fazer nada. Então, gente, eu proponho... Três pessoas é o número ideal para se trabalhar artigo científico. Estou colocando aí quatro, porque como a sala tem 12 alunos inscritos, a gente pode fazer três ou quatro grupos. Então, no máximo, vamos ter aí quatro grupos de três pessoas. Então, eu sugiro que vocês façam aí trios, que eu acho que é um número ideal. Se tiver porventura um grupo que tem que ficar com quatro, mais do que quatro, eu não vou aceitar. E se ficar alguém sobrando, eu vou encaixar num grupo de três. Se vocês não resolverem por vocês mesmos, eu acabo sorteando e vejo onde essa pessoa que está sobrando vai entrar. Enfim, esse projeto, a gente vai começar primeiro estudando o que é resíduo, vai começar estudando quais são as leis, vai começar vendo tudo isso bem devagarinho, de uma forma bastante calma, bastante tranquila. a nossa primeira etapa, que é a primeira fase do projeto, não vai ser uma coisa muito, muito trabalhosa, não vai ser uma coisa muito, assim, para deixar vocês malucos, né? Então, a gente tem aí, a primeira fase vai até dia 19 de setembro, então, a gente tem até lá pelo dia 10 de setembro para trabalhar com essa primeira fase, para fazer uma coisa bem bacana, a gente tem pouco menos de um mês, mas dá tempo para a gente fazer tudo. Então, por isso que o grupo do WhatsApp vai ajudar bastante a gente nesse sentido, né? Vai ajudar bastante a gente poder viabilizar. Eu gostaria que vocês olhassem naquela lista de presença, se vocês têm algum colega que vocês conhecem naquela lista, que vocês avisassem para entrar no grupo do WhatsApp, para entrar, para formar um grupo de trabalho, porque quem não assistia a aula, gente, realmente, eu não vou ter como avaliar. Então, não adianta o cara nunca ter aparecido na minha aula e no final ele me entregar a primeira fase do trabalho e falar o que ele fez, porque eu não vou acreditar. Porque sempre depois do intervalo, eu vou conversar com os grupos e vou ver qual é o andamento dos seus trabalhos. Eu não posso simplesmente avaliar porque o cara colocou o nome dele lá. Então, se o cara não participar da minha aula, não adianta depois me falar, mas eu estava no grupo 1, eu estava no grupo 2, eu estava no grupo 3. Você não veio na aula, você não participou, você não me mostrou quem você é. Então, por favor, a gente tem aí, somos todos adultos, vamos trabalhar como adultos. Eu não sou o tipo de professora que pega no pé, que fica no pé, que é chata, com horário de entrada, com horário de saída. Eu deixo correr solto, deixo correr livre, mas a responsabilidade também é de vocês. Então, não adianta depois no final, na fase 1, o Zé chegar lá, me entregar a fase 1 do projeto e falar, mas eu não sei nem quem é você, você nunca apareceu na minha aula, você nunca estava lá. Então, não adianta. Então, as pessoas, os colegas têm que participar e aí faz parte da conscientização coletiva, né, gente? Eu conto com vocês aí que conhecem os colegas ou que podem conversar com os colegas que, por favor, avisem, se vocês têm um grupo aí geral, que avisem para esses colegas participarem, aqueles que estão dentro das listas, tá? Da lista de presença. se tiver algum colega que está fazendo essa matéria, mas que não está na lista, tem lá as instruções do professor Marcelo, né, que ele falou o que deve ser feito para quem não está na lista, né, e a gente vai formando os grupos. A primeira aula que eu vou dar para vocês, que vai ser sobre pesquisa, né, eu vou começar hoje com isso, eu vou abrir aqui um material e já vou mostrar para vocês como que se faz pesquisa. A gente vai começar trabalhando com isso hoje e depois... Ah, eu já disponibilizei lá na área aquele PowerPoint que eu usei na primeira parte da aula, tá? Já está lá na área de vocês disponibilizado o material. A gravação da aula ainda não está pronta, né, demora umas horinhas para ficar pronta, eu ainda não disponibilizei a gravação porque ainda não me mandaram, né, o Google me manda, a hora que fica pronto o Google me manda. E ainda não me mandou porque ainda está processando. Então, Lipsura, a gente está montando os grupos aqui, a gente está vendo se o pessoal aqui já se conhece ou tipo, se já tem... Eu vou dar 10 minutos para vocês, tá? para vocês se conversarem entre vocês aí, pelos grupos e volto daqui 10 minutos já com o finalzinho da aula e a gente já tem mais 20 minutos de aula e a gente termina, tá bom? Tá. Lipsura, só uma dúvida. Essa situação da fase 1 aí, vai ser apresentação? Não. Eu ainda não elaborei. As fases, elas podem ser entregues da seguinte maneira. Elas podem ser entregues em forma de relatório, elas podem ser entregues em forma de um teste que eu faço para vocês com perguntas e respostas. Ela pode ser feita na forma de um vídeo, né? Que eu peço para vocês fazerem um vídeo em trio me apresentando quais foram os resultados de vocês. Vocês me mandam uma mídia, né? Um arquivo de vídeo. Pode ser feita de várias formas, tá? E aí eu vou ainda decidir, vou elaborar como é que vai ser a entrega da fase 1. Eu ainda não elaborei. Tá, bom, professor. O máximo de informação que você vai poder dar aí, a gente agradece. Pode deixar. Conforme for tendo as informações, eu vou postando tanto lá no ambiente da Liga quanto no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Eu vou dar 10 minutos para vocês. Eu não estou nesse grupo do WhatsApp. Eu vou mandar o link aí no grupo. É, eu coloquei o link no grupo e coloquei... O Hugo também tem o link e ele é administrador do grupo também. ele pode adicionar alguém. Se alguém quiser entrar que não tenha visto a aula, quiser entrar, o Hugo pode adicionar. Tá bom, então. 9h30 eu volto para a gente continuar a aula. Conversem aí entre vocês e 9h30 eu volto. 10h30 eu volto. E aí 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 Eu ia começar aí com o negócio de pesquisa, falando com vocês de pesquisa, mas então eu vou deixar vocês organizarem os grupos. Vocês acham melhor? Pode ser, professora. Eu acho que tem um pessoal ausente ainda aí. Tá. Ó, tem um nenê. Tem um nenê. Ô, professora, a maioria do resto do pessoal nunca responde. Então, acho que vai ser meio complicado montar o resto dos grupos. É, eu acho, eu acho assim, eu acho prudente que a gente monte os grupos com quem vocês conhecem e tem certeza que tá frequentando a aula. Então, esses dois grupos que estão montados, tá contemplando todo mundo que tá na sala hoje? O Matheus tá sobrando aí. Matheus, você não entrou em nenhum grupo? Matheus, você tá aí? Ou você está entre nós? Eu, eu tô sim. Matheus, você não tá em nenhum grupo? Você pode entrar num dos dois grupos aí. Se alguém quiser te adotar aí, ver em qual dos dois grupos você entra. Eu acho prudente a gente ficar com esses dois grupos por enquanto, que são os grupos das pessoas que a gente tem certeza que existem, né? E aí, você vê aí se você vai entrar no grupo um, no grupo dois, você combina com o pessoal. Isso depois só me avisa em que grupo que você tá entrando. Tá, tá bom então, professora. Tá bom? E aí, durante a semana, ou na próxima aula, a gente vê se mais gente vai entrar no nosso grupo de discussão, e se mais gente vai assistir a aula. E aí, as pessoas que não estiverem aqui hoje, sinto muito, né? São as pessoas que vão ficar por último, né? Não posso fazer nada. A gente não pode adotar fantasma pra colocar no grupo da agência, a gente nem sabe se eles estão vindo ou não, né? Então, vamos ficar pelo menos com esses a princípio, né? Vamos ficar com esses que estão aqui. Tá bom? Vou começar só dando uma pincelada aí pra vocês do que é pesquisa e tal, bem rapidinho. A gente tem só mais 15 minutinhos de aula. E eu só vou mostrar pra vocês aí uma coisa bem básica pra vocês começarem a pensar o que vocês podem querer fazer, né? Dentro da área de resíduos sólidos. E aí, a gente pode, de repente, até propor algum tema, né? Do artigo. Eu sugiro que vocês entrem. Tem o Google Acadêmico. Deixa eu colocar aqui o endereço. O Google Acadêmico, ele é um site de... Coloquei lá no grupo. É um site pra pesquisar artigos, né? É um site específico pra pesquisa de artigos, trabalhos acadêmicos, né? Então, ele é um site com absoluta segurança, né? Ele é um site que você não vai encontrar nenhuma informação falsa, porque dentro desse site... Vou colocar aqui também. Esse Google, que é o Google Escolar, né? Que eles chamam o Google Escolar. O Google Acadêmico, então, onde são publicadas todas as teses, dissertações, artigos de revistas, artigos científicos, né? Então, são publicadas coisas só de notoriedade e de alta confiança. Então, esses sites, se você digitar lá, né? Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Porto de Santos. Vai aparecer um monte de trabalhos feitos em cima desse tema. Que vocês podem lá dar uma olhada, dar uma pesquisada. Ah, eu me interessei por tal coisa, por x coisa. Professora, eu gostaria de escrever sobre o terminal de soja, como que eles lidam com o resíduo sólido. Eu vi lá um estudo de caso, achei legal, quero pesquisar sobre isso. A gente pode combinar e ver, dentro dessa temática de gerenciamento de resíduo sólido, o que a gente vai trabalhar. Um artigo científico, ele nunca passa de 12 páginas, tá, gente? Ele não é um trabalho como um TCC, ou como uma tese, ou uma dissertação. É um trabalho curto, né? Que vai dar a minha introdução e vai dar alguns parâmetros que eu vou ensinar para vocês o que vai dentro de um artigo científico. O que vocês precisam ter para fazer um artigo científico. E isso que a gente vai ver nas fases do projeto. Cada fase do projeto vai contemplar uma etapa de um artigo científico, né? A primeira etapa vai ser a pesquisa, né? Como fazer uma pesquisa, como procurar sites confiáveis, como escolher o tema, como escolher o foco, né? Como fazer tudo isso. Então, a primeira fase do nosso projeto vai ser a primeira parte de um artigo científico, como construir um artigo científico dentro das coisas que a gente estiver aprendendo nas aulas. Então, como eu pensei em realizar esse projeto com vocês? Na primeira parte da aula, que vai das 19h às 20h40, a gente vai ter toda a teoria da parte de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade, que é o nosso programa, né? Nosso conteúdo programático. Aí a gente tem o intervalo das 20h40 às 21h. Às 21h a gente volta e fica até às 21h50 falando sobre o projeto. E aí é onde eu vou dar para vocês toda essa parte teórica de como elaborar uma pesquisa e de todas as fases do projeto. Então, a primeira fase que a gente vai trabalhar é como fazer uma pesquisa científica. Então, já na próxima aula, eu vou dar uma parte da aula, eu vou continuar esse conteúdo que eu comecei hoje para vocês. E depois do intervalo, eu volto falando já da parte de projeto, da parte de pesquisa, ensinando para vocês o que é pesquisa, como pesquisar, onde pesquisar, como fazer, como compilar dados, toda essa parte teórica que seria a metodologia de pesquisa. Tá bom para você? Para vocês, gente? Tá ok, professora. Fica legal assim, né? Assim vocês também não ficam desamparados, né? Vocês podem ter todo um acompanhamento do projeto de vocês até chegar... Quando a gente chegar no dia da entrega, vocês já vão estar com isso pronto, porque a gente vai ir realizando isso durante as aulas. Eu sei que o aluno que estuda no período noturno é um aluno que não tem tempo de fazer trabalho durante o dia, de fazer trabalho de fim de semana, né? Eu sei que o aluno do noturno é um aluno sofrido, é um aluno que tem uma vida complicada. Então, eu prefiro que a gente desenvolva esse projeto sempre no período pós-intervalo. Então, a gente vai ter 50 minutos toda semana só para discutir o projeto. Tá legal? Show, show, professor. Show de bola, né? Então, tá bom, gente. Vou deixar vocês em paz hoje. Vou terminar a aula 10 minutinhos mais cedo, para a felicidade de muitos aí, porque não dá tempo da gente começar nada hoje. Então, na próxima aula, eu termino o conteúdo que eu comecei. Ô, professora. Oi. Esse projeto aí, depois dele feito e tudo, não sei se é para a faculdade ou para a senhora, ela é feita no Word? É no Word, no Word que a gente vai fazer. A gente vai fazer tudo no Word. Tá ok. Porque no final, né, tem toda uma parte que vocês vão aprender na última fase lá, que é a parte chamada de formatação, que são as normas da BNT, que eu vou explicar para vocês qual é a importância disso e tudo. E tem que ser tudo feito no Word, porque o Word é que tem todos os parâmetros corretinhos. E aí, eu vou dar umas aulas com um monte de curiosidades do Word, vocês vão gostar do programa. Tá bom? Tá ok, professora. E aí, qualquer dúvida e qualquer dificuldade que vocês tenham, por favor, me procurem, me chamem no WhatsApp, entrem lá pelo grupo, tudo que a gente puder conversar em grupo, que puder ajudar um colega, às vezes uma dúvida da gente, ajuda um colega. Às vezes é uma dúvida que o colega também tem, então, às vezes, vocês colocando uma coisa no grupo, às vezes um próprio colega responde, ou eu respondo, tá? Então, vamos tentar manter esse grupo como uma conversa, assim, que vá ajudar uns aos outros. Tá legal? Isso daí também é para todas as disciplinas, né, professora? O quê? O Word, acredito eu, né? O quê? O Word, né? Eu não sei, eu não sei como os outros professores vão trabalhar os seus projetos, né? Eu trabalho sempre no Word porque é o mais fácil para trabalhar mesmo, é o mais completo, é o mais fácil para trabalhar, tá? Professora, a senhora citou em questão do modelo do projeto, a senhora falou em situação de questões, a senhora que, a senhora já sabe, tem noção como a senhora vai padronizar, tipo, questões ou a redação, alguma coisa assim? Então, eu vou parar para pensar nisso amanhã, porque amanhã é meu dia de folga, então, enquanto eu descanso, eu carrego pedra, eu vou, amanhã eu vou parar para montar todo esse projeto, e aí eu já vou definir como que vai ser a primeira entrega, se vai ser em forma de questão, se vai ser em forma de relatório, mas não se preocupe, não vai ser nada fora do que a gente tiver visto nas aulas, tá, gente? Podem ficar bem tranquilos, que a gente vai fazer uma coisa bem suave, vai fazer uma coisa bem tranquilinha para vocês, tá bom? Beleza, professora, valeu pela atenção aí. Imagina, Hugo. E vocês têm um bom fim de semana, e a gente se vê na próxima quinta, conversem com os colegas, peça para eles entrarem, tá, gente? Peçam para eles assistirem as aulas, porque é bastante importante, tá bom? O problema só eles respondem a gente, né, professora? É, eu acho que assim, a nossa parte... A nossa parte a gente faz, que é a parte de avisar, e a parte de dizer, ó, a professora está falando, precisa assistir em aula, senão vocês vão se ferrar no final do semestre. Então, para falar grosso modo, né? Então, gente, a nossa parte a gente faz. Se aí, se eles não quiserem, aí é um problema de cada um, né, gente? Aí cada um é dono dos seus atos aí, para saber as consequências de não fazer. Nós estamos seguros aqui, já nos grupos, já estamos... Quem está aqui hoje, já está seguro dentro do grupo, já está fazendo trabalho. Quem não está, o máximo que a gente pode fazer é avisar, olha, entra lá para resolver a sua situação. Tá, gente? Eu vou me preocupar com quem prestigia a aula, né? Tudo bem, então. Tá bom, Tainá? Fica tranquila. É seu neném, Tainá? É. Tá bom, então, gente, um bom final de semana, tá? E qualquer coisa me procurem, que a gente resolve aí juntos, tá bom? Tudo bem, então, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. 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 Obrigado.